Estamos de volta com o nosso Gosto do Rio Agora vamos curtir a oficina G3 Água Viva! Roda aí! Dentro, fuga do dia, deserto tocada Procuro matar minha sede O homem chega e paira o seu olhar Vejo em seu rosto uma luz Eu convido a ficar Sua voz me constrange Enseio e escuta